Esse aqui é um mercado de sangue, eu não sei o que é rituais, deixa eu ver as opções agora do jogo, é gráficos, e aí, cadê o, só tá, cadê os gráficos, o gráfico, gráfico mesmo, esse aqui é o limite do gráfico do jogo, cara, complicado né velho, viola português, controle está ok, bom, vou começar né gente, bora lá né velho, pera aí velho, não quero jogar de caçador, opa, ah não, beleza, eu acho que isso aqui, então beleza, agora vamos lá, vamos iniciar o jogo velho. O rolê né velho, não sei cara, acredito eu que o jogo poderia ter gráficos melhores né mano, o jogo de celular, se queria que fosse igual, identível, sei lá cara, eu queria que, queria um gráfico melhor, sei lá, não sei explicar velho, um gráfico meio, sei lá, é, o gráfico não tá ruim não cara, não tá ruim não, eu tava reclamando, mas acho que não tá ruim não, e aí, eu já tô, já tô numa partida já? Ou isso aqui é o lobe, tá numa partida ou lobe? Acho que, acho que já tô na partida Tá, tô purificando um totem aqui, não sei pra que serve Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, da onde que ele tá vindo senhor, pai? Meu pai? Cadê? Sai daqui cara, cadê o gerador mano, a gente tem que encontrar o gerador velho Ah, o gráfico não é ruim não mano, tem que ficar purificando essa parada Mano, eu só quero os geradores velho, aonde tá o gerador desse mapa velho? Cadê velho? Opa, encontrei um Mano, o bichão tá aí velho, só tem que consertar esse bagulho aqui na hora certa né velho Mano, só conserta o bagulho velho, porque o bagulho tá vindo, o cara tá vindo velho A gente tinha que consertar de dois, tinha que consertar de dois isso aqui né velho Ui, quase que eu... Ajuda aí cara Boa, boa, boa ajuda, mas você tá gemendo Ai, vem cá, deixa eu, como é que eu te curo? Ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Ai, caralho Mano do céu velho Mano do céu velho Como que eu... Meu Deus, 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 meu Deus Ai meu Deus, peraí, deixa eu ficar aqui, fica aqui tranquilo Fica aqui tranquilo, não vai me ver, não vai me ver aqui, tá suave, tá bem tranquilão mesmo Não vai me ver, vai passar reto, passar reto, passar reto, deixa eu ficar aqui ó Ai meu Deus, ai meu Deus Não vai dar pra correr, eu tô ferido, ele vai ter que passar reto velho O cara vai ficar guardando o caixão ali velho, complicado hein Deixa eu salvar a menina cara, o cara tá ali ainda, não dá pra eu ir lá velho Não dá pra eu ir lá, o cara tá aqui perto, complicado Beleza, 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 beleza Salvar ali a menina Ai, ai, ai que ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo, não demora não Ai ele tá vindo Olha ele ali Ele passou direto, ele passou direto, ele passou direto Vai, cura ela, pelo amor de Deus Boa, 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 a gente tá de boa Vambora, 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 vambora Mano, dá mó aflição esse jogo, cara Ai, ai, ai ele aqui ó Ai Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Deixa eu baixar aqui, ele não vai me ver Ele vazou, ele vazou, ele vazou, ele vazou Vazou, vazou Boa, boa, me cura aí, pelo amor de Deus A gente tem que, rapaz do céu, velho A gente tem que consertar esse gerador, cara Onde tá esse gerador, mano? Vambora, vambora Vou acertar o gerador aqui, cara Opa, gerador aqui em cima Ah não, aqui é só um lugar mesmo Ixi, pegou, pegaram, pegaram ela Pegaram ela Aqui ó, gerador aqui, gerador aqui, gerador aqui Beleza, beleza, beleza Beleza, reparamos, tá suave Ai, tá vindo aqui Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ai meu Deus, vou ficar aqui, vou ficar aqui, vou ficar aqui Ih, rapaz Tem um gancho ali, tem um gancho Olha ele, olha ele, olha ele Teve uma que morreu já, velho Beleza, beleza E mais um gerador, cara Isso aqui já tá arrumado, né Isso aqui já tá, já tá arrumado, velho Aqui, mais um gerador aqui Falta dois, mano, falta dois pra gente sair fora Você, pum, fodeu, agora ele vai vir Nossa, cara Nossa, irmão, já era Vou ter que ficar aqui agora escondido, mano É óbvio, o cara errou O botão Aí coisou ele Vou ficar aqui tranquilo Vou ficar aqui tranquilo Vou ficar aqui tranquilo Ah, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Não me viu, não me viu, não me viu Não me viu, não me viu Não me viu, não me viu Tô bem aqui escondido, ele não vai me ver Meu Deus do céu, cara Meu Deus, ele não consegue me ver Ai, meu Deus Ai, meu Deus, ele me deu Corre, porra Ai, pulei Ai, ele tá aqui Pula de novo Ai, meu Deus, ele tá ali Ele tá quebrando Por isso que ele tava Ele não me viu, ele não me viu, ele não me viu Acho que ele vazou, hein? Acho que ele vazou, hein? Vazou, vazou, vazou Ah, não acredito Filha da puta, colocou a armadilha aqui, cara Não, eu errei, agora eu fui trouxa demais Já era, já era, já era, já era Cadê o cara, cadê o cara, cadê o cara que tá lá no gancho? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus Caralho, ele passou Corre, pô Vai, tira o cara daí Tira o cara daí Tirei o cara, tirei o cara Chega aí Deixa eu te curar Deixa eu te curar Deixa eu te curar Ele tá vindo, ele tá vindo Deixa eu te curar, cara Cadê você, velho? Cheguei, cheguei, cheguei Bora, me cura Beleza, 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 beleza Meu Deus, cara, que aflição, mano Ah, ele tá vindo, ele tá vindo, velho Beleza, beleza, beleza Tranquilo, tranquilo, tranquilo Bora pro gerador, meu querido Ah, ele tá Tá aqui perto, tá aqui perto Tá aqui perto, tá aqui perto Olha lá, ele ali, ele ali, ó Olha lá, ele lá, ele lá Mas que cara chato, velho Ele tá vindo de novo, acho Cadê ele? Ele não me viu, né? Ele me viu Ah, ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá tentando matar outro cara Ai, meu Deus Beleza, beleza, beleza Uma reparada, 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 reparada Foda que demora muito, mano Ah, mano Eu não acredito que ele caiu nessa armadilha, velho Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, ele tá vindo Boa, boa, boa Ah, mano, você é muito burro, irmão Agora ele vai vir Óbvio que ele vai vir Chega aí, ó Deixa eu te curar, velho Ah, não, tinha armadilha aqui Sai, 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 sai Meu Deus, mano Vou ter que ir lá e resgatar o cara de novo, cara Valeu, cara Valeu, cara, tem que ir pra escotilha agora, velho Ai Será que ele... Ele me viu? Ele me viu? Ai, ele passou reto Meu Deus Cadê a escotilha? Cadê a escotilha, cara? Eu tenho que vazar, mano Cadê a escotilha, cara? Cadê essa fucking escotilha, mano? Ah, ele tá seguindo meu sangue, cara Meu Deus, cara Aqui, aqui Cadê o que... Puta que pariu, o corvo Corvo demais aqui Cadê a escotilha? Cadê a escotilha, cara? Porra Aqui Nossa senhora, moleque Que que é isso? Que isso, cara? Ganhei, mano Só eu Escapei do bagulho Que isso, cara? Você é louco? Pro player de Dead by Daylight? Não Pelo amor de Deus, cara Everyone ever heard We'll stand Invincible So beautiful We'll take on the world Yeah We'll take on the world We'll take on the world We'll take on the world